Oi, oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é um dos vídeos que eu sei que vocês adoram ver aqui no canal. Já tinha um tempinho que eu não trazia por aqui, que é os meus favoritos de uma marca específica. A marca que eu escolhi trazer hoje pra vocês pra compartilhar os meus queridinhos dos últimos meses foi a Louis Ancy, então eu reuni aqueles produtos da marca que eu realmente uso muito e acho que vale a pena vocês investirem, porque não adianta nada o produto ser super baratinho se ele não valer a pena, né gente? Então assim, eu reuni realmente os produtos que eu mais uso. Se vocês gostam desse estilo de vídeo e querem que eu traga outras marcas aqui no canal, tanto marcas baratinhas quanto marcas mais caras, é só vocês deixarem aqui nos comentários do vídeo sugestões das próximas marcas que vocês querem, que é a marca mais votada, eu vou trazer no próximo vídeo aqui pra vocês dessa série, então deixa aqui nos comentários e é claro, se esse vídeo tiver bastante like, eu já gravo rapidinho e trago pra vocês. Lembrando que aqui no box do vídeo sempre tá a lista com todos os produtos que eu citei no vídeo e também as lojinhas parceiras, onde vocês encontram esses produtinhos e outros baratinhos com desconto, é só vocês conferirem aqui, tá certinho no box do vídeo o link pra vocês irem direto pro site e o cupom de desconto tá tudo detalhadinho. Então já deixa o like logo agora no início do vídeo pra mim, se inscreva se você é nova por aqui e bora conferir o vídeo de hoje. Vamos começar, o primeiro produto da Louis Ansi que eu vou indicar no vídeo de hoje pra vocês é um produto que eu já trouxe em tutorial aqui no canal, é um produto que eu tô apaixonada e de todos que eu vou mostrar, ele sem dúvida nenhuma é o que mais eu indico, que mais vale a pena vocês comprarem que é essa paletinha aqui, gente, sério. Muitas pessoas torcem um pouco o nariz quanto as paletas de sombras da Louis Ansi eu já testei algumas que confesso que não eram lá aquelas coisas, mas essa daqui, gente, se não é a melhor eu não sei o que dizer pra vocês, na minha opinião é a melhor paleta que a Louis Ansi já lançou é uma paleta bem grande, vem uma cartela de cores bem assim, mais puxada pro neutro tem cores cintilantes, mas a maioria são tons opacos é uma paleta que mistura tons mais quentes, mais frios, assim, é uma paleta que você precisa de ter apenas ela que já vai te atender super bem, não precisa de você ter várias ela te dá a possibilidade de criar tons, assim, de maquiagem mais suave, tanto mais intensos pro dia, pra noite, é uma paleta muito pigmentada, gente, por isso que eu tô indicando ela pra vocês se vocês quiserem, eu posso trazer outros tutoriais usando ela, eu acho que inclusive eu vou trazer porque eu já deixei um recente aqui no canal, vou deixar o link pra quem não conferiu mas eu acho que essa paleta merece outros tutoriais usando ela então se vocês querem, deixem um like no vídeo e aqui nos comentários pra eu poder saber e trazer em vídeo pra vocês, não é uma paleta cara e pela quantidade de cores, com certeza, vale muito a pena a próxima paletinha que eu vou mostrar pra vocês, indicada a Louis Ansi é a paleta de iluminadores Intense também não é uma paleta muito antiga, é um lançamento, assim, quase que recente vem quatro tons de iluminadores, o tamanho de cada um deles é bem grande e eu gostei bastante pela seleção de cores, porque vai atender desde as meninas mais branquinhas as meninas de pele morena, negra, então tem um tom aqui mais rosadinho um quase que um rosé gold, um douradinho e um mais bronze eles são iluminadores super macios e eles também refletem muito brilho olha só, gente, eles são muito pigmentados, bem macio e a paleta, assim, é bem cheirosinha, eu gosto bastante dessa daqui eu tenho outros iluminadores da Louis Ansi que são queridinhos mas eu acho que essa paleta é bem completa então atende muito bem aí vários tons de pele dá pra você usar ela profissionalmente, porque ela tem uma fixação boa na pele e os iluminadores são bem intensos o próximo da Louis Ansi, que é meu queridinho dos últimos meses é um primer facial, ele é dessa embalagem aqui de visnaguinha e o que me fez apaixonar e com certeza indicar ele pra vocês sem ter nenhum pingo de dúvidas, é a textura dele gente, ele deixa a pele com uma textura incrível ele deixa a pele, assim, bem lisinha pra aplicar a base ele dá uma disfarçada nos poros e ele tem um cheiro super gostoso de todos os primers baratinhos que eu já testei esse é o mais cheiroso não é aquele cheiro extremamente forte nem enjoativo mas é um cheirinho que fica na pele é um cheiro bem gostosinho, docinho e ele tem uma textura muito boa várias meninas que eu já vi usando também gostaram dele e também indicam e comigo não foi diferente, eu também gostei bastante é um primer baratinho vale a pena vocês investirem aí porque ele deixa a pele, o resultado final da maquiagem com uma textura super bacana ele dá aquela disfarçada nos poros quem ainda não testou e consegui comprar ele pode comprar sem medo porque ele vale muito a pena o próximo produto da Louis Ansi que eu venho indicar no vídeo de hoje pra vocês é um blush que eu também tenho usado muito nos últimos tutoriais quem acompanha aí no canal já deve ter visto e vai lembrar que é o blush da linha Santa Make Blush esse daqui, gente, é a cor A e eu gosto muito dele porque eu acho que o tom dele é bem coringa ele é um tom, assim, pêssego ele não é extremamente forte mas ele é bem pigmentado então você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de você aplicar ele e ir aplicando aos poucos pra não ficar aquela chinelada ele tem uma textura super macia eu também acho que ele vai atender vários tons de pele porque ele é um blush bem democrático e eu acho que, assim, vem bastante produto é uma cor que você consegue usar durante o dia ou à noite não precisa de você ter várias cores se você tiver uma cor coringa de blush você vai ser super bem atendida e o blush da Louis Ansi é super baratinho, né, gente? então vale muito a pena mesmo por isso que eu tô indicando ele aqui hoje pra vocês vem agora com quatro produtinhos pra gente finalizar o vídeo de hoje eu já venho mostrando os quatro de uma vez porque não são lançamentos recentes da marca são produtos, assim, até um pouco antiguinhos que eu já mostrei diversas vezes aqui no canal mas como continuam sendo os meus favoritos eu acho que vale a pena eu mostrar pra vocês porque tem muita gente nova aqui no canal gente que não conferiu esse vídeo e de repente pra reforçar a dica aí pra vocês deles o primeiro é o delineador em gel esse aqui já é o meu segundo potinho tem um vídeo, inclusive, aqui no canal onde eu trago a resenha dele comparando ele com um delineador importado eu continuo usando ele e gostando bastante algumas pessoas reclamaram que ele secou que ele não pigmentou tanto eu acho que pode ser problema de lote a gente sabe que essas marcas baratinhas tem esse problema de lote alguns só vêm com algum probleminha outros vêm, assim, top quanto esse meu próximo produto da Luizance que eu também amo esse daqui já é o meu terceiro tubinho é a máscara da linha Mulheres Incríveis essa daqui é o Poder Alongador eu tenho duas máscaras favoritas da Luizance uma é com uma embalagem roxa e azul clarinha que eu também adoro mas essa daqui é a minha favorita eu acho que de todas as máscaras baratinhas que eu já testei essa daqui foi a que mais deu efeito mais deu resultado deixa os cílios enormes quem já testou quem já comprou por indicação aqui no canal porque eu já mostrei ela em vários vídeos vai deixar aqui no comentário aí seu relato eu tenho certeza que várias lindonas porque já vieram me falar amaram ela é uma máscara muito baratinha que vale a pena vocês comprarem hoje no mercado a gente encontra várias marcas boas mas marcas que são um pouco mais carinhas então assim pra quem não quer gastar tanto em uma máscara de cílios essa aqui da Luizance eu super indico pra vocês e um último produtinho da marca que eu também indico muito e que eu uso muito já tem bastante tempo é esse pó bronzeador Sunrise que ele é um iluminador gente enorme eu não tenho certeza se ele ainda está à venda porque vocês sabem que essas marcas vivem trazendo os produtos top e de repente eles já somem aí mas pra quem encontrar a gente compra porque ele é muito maravilhoso ele é enorme então ele vai durar a vida eterna e ele é super pigmentado ele deixa um brilho dourado lindo ele também vem esse iluminador em tom mais bronze então você pode misturar e trazer um efeito super bacana eu uso ele muito como iluminador e como sombra também eu acho que isso daqui nunca vai acabar né gente porque como eu tenho outros iluminadores a gente não consegue usar um só e esse daqui vem muito produto eu não sei nem quantas gramas vem mas é muito produto mesmo então pra quem encontrar ele se ainda tiver aí no mercado disponível vale muito a pena porque ele é top viu ele é bem bonito e eu tinha falado pra vocês que era o último produto mas tem mais um que ele estava aqui perdido e eu acabei não vendo que é essa palhetinha Play The Concealer que é uma palhetinha de corretivos da Louis Ancy das marcas baratinhas que tem essas palhetinhas de corretivo eu gosto muito desculpa aí eu gosto muito da textura dos corretivos da Louis Ancy porque eles não são aqueles cremosos secos e nem extremamente oleosos ele fica ali na medida eles tem uma cobertura muito boa e eles não costumam acumular se você aplica ele e eles não costumam acumular muito nas linhas finas desde que você aplique ele certinho e espalha com os dedos ou dando batidinhas com a esponjinha tá não é um corretivo que eu dispenso selar ele com pó porque acaba sim acumulando um pouquinho durante o decorrer do dia a dia ou de repente se você tiver pele oleosa mas eu uso ele bastante gente ele dura muito na pele ele tem uma cobertura incrível é baratinho vem vários tons então dá pra você corrigir dá pra você contornar iluminar e vale a pena porque é um produto baratinho eu uso ele muito também gente como primer pra sombras porque ele ajuda a fixar e intensificar a cor da sombra então é isso lindonas esses foram os meus produtos selecionados meus favoritos da Luizance eu vou deixar a lista com todos os produtos que eu citei nesse vídeo aqui no box do vídeo pra vocês e lojinha onde vocês encontram ele com o melhor preço e também com cupom de desconto se vocês querem ver mais desse estilo de vídeo aqui no canal com outros produtos favoritos das marcas baratinhas é só vocês deixarem o like no vídeo e aqui no comentário qual a marca que você quer ver no próximo vídeo e é claro já peço pra você dar o like no vídeo compartilhar se inscrever se você é nova por aqui nos vemos nos próximos vídeos um grande beijo fique com Deus tchau e aí e aí e aí